E se você tá procurando uma maquiagem bem bacana pra você torcer aí nos Jogos do Brasil no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer essa maquiagem ainda de forma mais simples e fácil e com os produtos de qualidade e baratinhos imitando aí a make das blogueiras como da Boca Rosa e da Mariana Saad eu vou deixar o exemplo aqui do lado, então essa maquiagem aí vai ficar bem legal então bora pro vídeo pra você aprender como fazer essa maquiagem Oi queridas, tudo bem com vocês? Bem-vindas de volta no canal eu sou Catrinha Severiano, maquiadora profissional e você vai aprendendo no vídeo de hoje como fazer essa maquiagem bem simples, com etapas bem legais que você vai conseguir fazer, eu tenho certeza mas antes de começar esse vídeo, já vai deixando o like também se inscreve no canal se você não for inscrita e ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum conteúdo aqui no canal tenho certeza que você vai adorar muito todos os vídeos que eu vou trazer aqui pro canal então bora lá pro vídeo pra reproduzir essa maquiagem pra iniciar essa make, eu vou utilizar primeiramente esse pincelzinho chanfrado de aplicar no côncavo e essa paleta de sombra maravilhosa que ela tem mais de 50 tons de diversidade de cores, tanto o amarelo como verde, azul, rosa e todas são cintilantes, não tem nenhuma sombra aqui opaca então eu vou utilizar esse azul pra ficar bem parecido com o da Boca Rosa e o da Mariana Saad aplicando primeiramente na pálpebra, certo? mas antes eu vou aplicar esse corretivo da Ruby Rose e da Fuse Mood porque eu quero dar mais uma evidência aí pra sombra então com o corretivo qualquer tom de sombra que a gente aplica na parte do olho vai abrir e vai ficar bem mais legal você já aplica dando batidinhas bem rápido e só esperar secar e já estamos aqui preparada pra aplicar a sombra azul então com batidinhas eu aplico em toda a extensão da pálpebra, tá meninas? eu vou primeiramente aplicar primeiro a sombra em o olho vou fazer primeiro o olho e depois eu venho um com o outro já feito pra que a gente possa ganhar mais tempo, certo? vocês consigam ficar aí até o final do vídeo então olha como essa sombra é bem potente vou aplicar agora a segunda camada, certo? apenas na região da pálpebra, meninas prontinho e com o mesmo pincel, esse mesmo eu vou só limpar um pouco aqui e vou vir aplicar essa sombra aqui, certo? essa azulzinha e esse tom de azul mais escuro pra que possa ficar aí bem parecido com o das meninas eu acho que vai ficar bem legal vamos misturar esses três tons de azul agora eu vou aplicar na região do côncavo esfumando, certo? não passe nessa linhazinha do teu côncavo porque senão vai atingir a parte da sobrancelha e não vai ficar legal e vocês conseguem voltar aqui, ó agora com esse outro tom aqui mais escuro eu vou fazer o gatinho, certo? eu vou tá puxando aí e esfumando essa região já fica um azul bem mais escuro e mais celeste gatinho eu vou puxar agora só do meio pra ponta finalzinho da sobrancelha aí eu vou juntar aqui, ó e vou unir com a sombra da pálpebra prontinho e agora vou pegar de novo essa coisinha azul mais clara com o mesmo pincel, certo? e vou aplicar aqui em cima o azulzinho aqui do côncavo tá bem legal basicamente esses são os primeiros pontos pra finalizar a região da sombra do ouro vamos vim com essa paleta aqui da coleção Coruja da Jasmine e eu vou aplicar esse glitter porque uma make sem glitter não é make, né? mesmo, ainda mais em homenagem à Copa então eu pego aqui olha como ele é bem potente o glitter, gente olha só vou aplicar na pálpebra tá dando batidinhas trazendo aqui pro início do olhar e também vocês podem trazer um pouquinho aqui pra região do côncavo pra ficar bem brilhoso e bem lindo vai fazer total diferença olha só se você quiser aplicar mais também pode mas eu acho que sim já é o bastante e agora novamente com a mesma paleta eu vou fazer o pontinho de luz no início do olhar primeiro com essa sombra aqui ó esse azulzinho aqui certo? pra ficar aí tom sobre tom de azul acho que vai ficar bem legal ó pego só aqui no ponto de luz e trago aqui pra baixo basicamente esse é o pontinho de luz ó certo? pra finalizar eu vou vir com esse tom aqui o azul mais escuro vocês podem até misturar com os dois tons que a gente utilizou na sombra acima do outro e vou vir contornando a região inferior do olho abaixo da linha d'água com esse pincelzinho aqui ó de contornar ele é na diagonal e bem pequeno certo? ó trago aqui e vou levando em encontro até a região que a gente esfumou no finalzinho em todo o olho ó pra ficar tom sobretom e também um olhar mais fechado com os tons do azul também de cima que fica bem legal não só acima do olho mas também abaixo faz todo diferencial e agora eu venho com esse tonzinho mais escuro bem mais escuro e vou aplicar agora só no cantinho final do olhar pra ficar bem mais escuro e ficar aí um mix de tons também na parte abaixo do olhar certo? ó certo? e comenta aqui abaixo se você já tá gostando da make se você vai utilizar pra torcer muito aí pro Brasil na copa então basicamente a região do olho é isso vou finalizar agora o próximo olho e volto com vocês pra prosseguir nas próximas etapas e finalizamos o outro olho e eu poderia fácil fazer um delineado bem marcante eu acho que fica mais interessante só esses tons de azul porque eu acredito que com o delineador preto vai cobrir bastante esse tom e agora pra finalizar a região da área dos olhos eu vou vir com esse lápis iluminador da Vult pra iluminar aqui a linha d'água pra aumentar esse olhar se você também quiser usar lápis preto na linha d'água também pode vai ficar muito bonito e eu vou utilizar aqui abaixo da sobrancelha pra iluminar o olhar muito cuidado também pra não passar da área do ronco certo e arrastem até o final olha só como fica bem iluminado e se você quiser passar também uma sombra iluminadora pode ele corrige muito aí a região da sobrancelha do outro ladinho também a mesma coisa aplico aqui até o cantinho da sobrancelha e agora com o dedo mesmo só pra esfumar eu dou batidinhas do outro lado também se você quiser deixar assim pode mas eu vou fazer um iluminado bem legal com a mesma paleta do meu coração sou apaixonada eu vou vir com esse tonzinho aqui pra iluminar a região da sobrancelha que é um iluminador bem neutro e também vai fazer toda a diferença então vou aplicar aqui na região da sobrancelha do outro lado a mesma coisa prontinho e agora vamos iniciar a preparação de pele com o serum potencializador de make da stay fix da ruby rose ainda estou devendo resenha desse produto eu já estou com o rosto limpinho lavei o sabonete líquido de costume da actine hidratei também com o da l'oreal e agora eu venho com a etapa do serum então aplico em toda a extensão do rosto e esse serum menino ele vai ajudar a selar todos os foros pra não ficar tão aparente na hora que a gente aplicar a base e o corretivo além de ajudar a segurar bastante a maquiagem pra você tosse até o final do jogo do Brasil com as e aí você aplica em toda a extensão do rosto e espera acertar também não esqueçam da área do pescoço de base escolhi o ruby rose uma base bem fluida e também possui um acabamento bem legal que vai suprir todas as necessidades que eu procuro em uma base que é deixar um efeito mais natural mas ao mesmo tempo cobrir tudo que eu preciso então a minha com a MC54 primeiramente eu vou botar a pincel aqui com o pincel língua de gato só pra espalhar a base e pra uniformizar eu venho logo depois com a esponjinha certo? vocês precisam ter cuidado pra eu gastar agora de não cair na blusa de vocês porque ela é realmente muito fluida então precisa ter esse pouco de cuidado aí quando for aplicar ela no rosto e agora é só espalhar toda essa base não esqueça também da área da área do pescoço é muito importante e agora com a flat blend a esponjinha da Mariana Saad a própria que a gente está refazendo a maquiagem eu venho dando batidinhas apenas pra uniformizar essa base na pele certo? e muito cuidado também pra não passar da sombra que a gente fez e perder todo aquele trabalho que a gente tem então esfumem esfumem até ela ficar bem uniforme e pronto prontinho olha só como dá um efeito bem naturalzinha e ao mesmo tempo fica bem legal agora minhas cereias eu venho com o corretivo da Ruby Rose da linha Fuse Mood na cor MC54 pra poder iluminar toda essa área do rosto então eu venho aqui fazendo a marcação no início do olhar e trago no final no início e no olhar do outro no final do outro no meio do nariz e também no centro da testa e na pontinha do queixo logo depois eu venho com a flat blend novamente espalho toda essa corretiva sempre esfumando pra que ele possa ficar bem mais parecido e unir também com a região da base tá então trago aqui também muito cuidado pra não passar da linha da área dos olhos os olhos no meio vocês conseguem perceber que logo depois em seguida já seca o corretivo então você não perde tempo aí em esperar secar pra aplicar o próximo produto ainda com o produto sem selar com pó eu venho com a paleta de blush iluminador da Profision e vou utilizar esse tom aqui bem rosa do meio acho que vai ficar bem legal com a cor azul então ele possui também uns glitters que eu tanto amo dou um sorrisinho e vocês vão aplicar do meio da maçã do rosto até o finalzinho do olhar tá do outro lado também a mesma coisa sem segredo cuidado pra não aplicar na maçã de todo o rosto porque vai ficar uma coisa bem estranha tá então é só aqui em cima e traz um pouquinho aqui pro meio e vocês conseguem esfumar tá olha que eu amo demais esses blush dessa paleta Brasil é perfeito se você quiser conhecer um pouco mais essa paleta tem resenha eu já fiz vou deixar no card aqui em cima todas as resenhas dos produtos que eu utilizei no vídeo e também se você quiser adquirir é só procurar nos sites que com certeza tem pra vender certo aplico também no meio do nariz o restinho que a gente aplicou na maçã e vamos partir pro iluminador ainda assim da mesma paleta eu vou aplicar isso daqui que ele é mais puxado pro rosado também esse iluminador aqui e aí com o mesmo pincel eu gosto de aplicar agora com o pincel eu venho aplicando aqui em cima da maçãzinha do rosto só aqui no final certo vai sujar um pouco seu cabelo mas não tem problema se você tiver um pincel menor porque esse é muito mais gordinho eu consigo aplicar com esse pincel também da Profission blush contorno iluminador e se você tiver um menorzinho também vai servir muito e vai ajudar certo do outro lado também eu passo aqui na região das têmporas e dou batidinhas então vai ficar dois iluminados tanto o do blush quanto esse que eu tô passando agora aqui na pontinha do nariz pra ficar bem em pézinho que é o que a gente quer a do cupido aqui e também pontinha do queixo e também aqui na região da sobrancelha esses são os pontos e agora minha cereza pra poder selar todos esses produtos líquidos no meu rosto pra conseguir ter uma duração melhor eu venho com o pó banana da Ruby Rose Fuse Mood mas você também pode usar o compacto que também vai ter o mesmo efeito eu gosto do pó banana porque ele consegue eu acredito que selar ainda mais os produtos e deixar uma cobertura mais natural do que o compacto venho aqui dou umas batidinhas em todo o corpo aqui em cima aqui e só uma pincelada você já consegue espalhar em todo o rosto então por isso que é legal usar o pó banana porque ele consegue ter aí mais uma flexibilidade melhor do que o pó compacto que você precisa estar pegando e passando em todo o rosto várias vezes e com uma só pincelada com pó banana você já consegue espalhar em todo o rosto até porque ele é um pó só como eu apliquei eu apliquei o pó e também usei o blush iluminador em pó minha make ficou bem mais opaca e pra dar aquele brilho bem legal eu vou aplicar a bruma a bruma fixadora da Ruby Rose aí que fala que ela tem ácido hialurônico aloe vera e pantenol é uma bruma glow porque ela possui as partículas de glitter dentro tudo que é glitter eu tenho aqui em casa Brasil Brasil somente pra poder dar uma olhada no rosto e conseguir dar aquela cobertura mais natural que a gente gosta e que está utilizando bastante todas as blogueiras todas as digital influência em uma make mais natural e eu apliquei antes da máscara de cílios pra que não possa borrar porque se você for deixar pra aplicar depois a máscara de cílios vai acabar descendo um pouco a máscara e ir pra área dos olhos e não vai ficar legal só vai dar um trabalho pra você a não ser que sua máscara seja à prova d'água e ela realmente tem mais esse benefício aí e você consegue aplicar essa bruma logo depois mas ultimamente eu estou gostando mais de utilizar a máscara de cílios sem ser à prova d'água porque quando a gente vai retirar maquiagem com demaquilante líquido a gente consegue ter uma facilidade maior e ganhar tempo ao invés da máscara de cílios à prova d'água que você passa lá horas tentando tirar e acaba machucando seu olho deixando seu olho vermelho e acaba infeccionando e também não é nada legal então por isso que eu estou utilizando máscaras de cílios sem ser à prova d'água então dica de cílios de sereia para você também fazer aí na sua casa e falando de máscara de cílios hora de aplicar vamos aplicar trópicos da ruby rose é uma máscara que eu estou gostando bastante de utilizar e também ela é de fácil acesso e também um preço bem legal então eu venho aqui aplicando de baixo para cima com muito cuidado para não borrar o trabalho que a gente teve que não é nada fácil vocês sabem e eu aplico assim dando umas balançadinhas para poder fixar bem o produto nos cílios esses cílios de sereia que a gente tanto ama outro olho também é a mesma coisa e calma aí que a gente está quase finalizando calma é um pouco mais demorado mas eu gosto de explicar tudo bem direitinho para vocês para que vocês possam fazer e entender bem e conseguir realizar de forma bem legal na sua casa então um pouquinho mais de paciência a gente finaliza o vídeo vocês vão se surpreender com o resultado final aqui abaixo na área dos olhos também nos cílios inferiores vocês também conseguem utilizar a máscara de cílios é um pouco mais difícil de aplicar porque eles são bem menores e a gente tem que ter um pouco mais de cuidado para não borrar mas quase nunca a gente consegue não borrar então sempre vai haver umas borradinhas aí porque realmente a máscara de cílios ela é feita para ficar apenas nos cílios de cima vou mostrar um pouco mais de perto para vocês como está ficando o resultado final eu gostei muito estou me surpreendendo com essa maquiagem eu nunca fiz essa make assim bem azul em homenagem ao Brasil e eu estou gostando e agora o último passo estamos quase finalizando eu vou aplicar o Lip Tite porque ele tem aquela corzinha mais natural e você consegue também aí fazer várias outras coisas durante o jogo com o Lip Tite você consegue também ficar retocando em horas e horas e não borra não acontece nada o meu é da Bruna Tavares na cor Mary e eu vou aplicar agora esse querido em toda a extensão dos meus lábios ok? assim que a gente aplica realmente fica bem molhado mas logo depois já seca e então é só a gente aguardar pra me voltar e falar com vocês Música e a frente de hoje foi essa minhas sireias finalizei aqui com vocês a gente devorou um pouco mas terminamos de forma bem digna eu amei demais apliquei aí vários tons de azul que combine também com os das blogueiras como da Mariana Saad e também o da Boca Rosa como no exemplo aqui do lado finalizei com o Lip Tite usei produtos de fácil acesso e também de qualidade que você consegue fazer aí na sua casa eu tenho certeza e se você quiser me deixe saber nos comentários ou me marca lá no Instagram se você gostou do vídeo e da maquiagem se você for fazer já vai deixando o like pro YouTube entender que você está gostando do conteúdo e eu consegui trazer mais vídeos como este aqui no canal se você for novo aqui se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo aqui no canal lembrando que eu estou toda sexta-feira a partir de 6 horas aqui no canal a gente tem um encontro marcado então eu amei demais estar aqui mais um vídeo com vocês espero muito 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 que você tenha gostado e vamos torcer muito 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 pro Brasil e aí vamos com tudo então um beijo fica com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 E aí